O Luiz Alves Paes de Barros, que o senhor conhece, um outro grande investidor da Bolsa, ele vê atualmente Vale e Petrobras como algumas das maiores oportunidades da Bolsa nesse momento. O senhor compartilha dessa ideia? O senhor crê que essas empresas vão dar um retorno e dividendos espetaculares também para os acionistas? O que o senhor pensa? Bom, eu não há dúvida nenhuma que eu respeito o Luiz, como respeito o Silvio Tini também, como respeito o nosso querido amigo Lírio Parisotto, está entendendo? Como pessoas que realmente conseguiram fincar uma raiz extremamente poderosa no segmento acionário. Mas eu tenho, inclusive, além de respeito e admiração por eles, mas cada um de nós tem um sentimento, tem um viés, tem um DNA, propriamente dito. Eu dificilmente, difícil e raramente eu compro ações de uma empresa para vender. Eu já comprei inúmeras vezes ações de empresas para vender, na expectativa de uma alavancagem que pudesse se traduzir num ganho substancial. Mas a visão predominante é aquela de exatamente investir dentro de um horizonte. E é isso que a gente procura fazer. Eu volto a repetir, eu respeito todos esses elementos que eu citei, mas cada um de nós tem um sentimento, tem um viés, tem uma experiência, está entendendo? E, por exemplo, eu, como o Luiz Alves comprou muitas ações do Magazine Luiza, eu nunca comprei e nem vou comprar, está entendendo? Porque não faz parte do meu DNA, mas ele comprou. E diga-se de passagem, ele ganhou dinheiro, não é? Não, eu ia complementar, diga-se de passagem, ele acabou tendo um sucesso bastante forte. Por outro lado, nenhum deles também comprou o Unipar, da qual é o meu sucesso, está entendendo? O Silvio Tire também já comprou papéis de outras empresas. O Lírio, por exemplo, é uma pessoa que fixou uma base bastante em cima da Braskem, está certo? Papel que ele respeita, admira e tem uma posição considerável. Eu também tenho algumas ações da Braskem, porque respeito muito esse segmento da economia. Agora, eu respeito bastante todas as posições dessas pessoas, mas eu tenho a minha posição. E a minha posição é a seguinte. Primeiro, de tentar ilustrar a todos o caminho do investimento a médio e curto prazo, está certo? A médio e longo prazo, perdão. E, ao mesmo tempo, dizer o seguinte, que a carteira de renda mensal, que o mercado apelidou de carteira de previdência, é um projeto factível, está certo? Porque a gente tem inúmeros amigos que seguiram essa trajetória e hoje eles têm generosíssimas rendas mensais. Então, eu respeito todos eles, eles são pessoas importantes no mercado, já operaram de forma bastante significativa no desempenho e no desenvolvimento de muitos papéis. Mas, é conforme eu disse, cada um de nós tem o seu DNA, tem o seu sentimento, tem a sua trajetória e tem a sua postura. A minha é essa que eu acabei de relatar. Tudo uma questão de preço, né, pai? Nós já tivemos essas ações na carteira, mas quando estava realmente muito barato. Eu tenho o seguinte, a experiência foi nos colocando algumas posturas sobre a qual a gente passou a ter um certo respeito e temor. Por exemplo, grande parte, grande parte das empresas que possuíam cotações altas, em virtude da facilidade com que se loca uma ação e se joga essa ação para o mercado, elas foram perdendo valor, foram perdendo consistência, entendeu? Então, nós temos inúmeros papéis aí, eu não vou citar todos, mas os senhores conhecem perfeitamente bem e chegaram a níveis, né, a níveis indesejáveis, não é isso? Com a questão das locações. Eu tenho lutado bastante para que alguém do governo, né, abra finalmente os olhos e veja que a locação, ela pode até ser factível no mercado, mas no nosso mercado, nos moldes em que foram colocados, eu, a sensação que eu tenho é que ela, ela é perniciosa, ela não permite que os preços se formem de uma maneira natural, os preços passam a ser manipulados, é isso? E isso não é bom para um mercado como o nosso, que ainda, que ainda está num estado incipiente, ok? Então, essa é a minha trajetória, essa é a trajetória que eu vou continuar perseguindo, porque essa trajetória fez com que eu tivesse resultados significativos ao longo desses 50 e pedra anos que eu estou no mercado. E é o que eu seja a todos, né? Obrigado.